Ok... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... O que é que isso passa? O que é isso? Eu não vejo eles. Alguém teve alguns. O que você quer? Você está bem? Eu vejo bem? Não. Você vejo mal. Mal. Olha para mim. Não é útil. Eu não era nascido para isso. Eu não merecesse isso. Eu costumava ser Compson Stead. Boa para você. Se tem alguma coisa para falar sobre isso. Eles levam tudo para mim. Quem foi? Eles. E o que eles levavam? Minha vida toda. Minha forma de viver uma carreira. Eu roubou muitas coisas, mas isso é muito a coisa que roubou. Olha para mim aqui. Viver na terra e na terra. Eu desculpe. Minha casa. Minha casa. Minha casa que meu pai construiu. É tudo dilapidado e destruído. Repossessado por a banca. Não, desculpe de ouvir isso. Eu deveria viver uma vida diferente. Me também. Se eu pudesse pegar meus olde coisas. Personal mementos. A watch. O pistão. Minha casa. Onde está essa casa de novo? Compson Stead. Onde está. Onde está de Scarlet Meadows. Banca. Eu não posso ir perto disso. Eu moro em baixo por Arras Field. Se eu estiver lá em cima, eu vou ver o que eu posso fazer. A hora. A hora é a hell. É tudo bem. Esse cara, ele entende. É tudo bem. Tem o luxo pra carassas, está bom. Vamos lá. 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 Ok, cara Idiot Ok, cara Não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Vamos, já não está! O que é isso? 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 Eu vou pedir a senhora Meredith Holden na Corte do Estado de Le Moyes. Nós nos damos repossessão desta propriedade e todos os itens aqui para o Banco de Rôdes. M. Holden, Judge Holden, Henrietta Blackley Clerk, November 18, 1895. Agora, nós vamos verificar o Banco de Rôdes. Vamos verificar o Banco de Rôdes ... Vamos lá. Amor, Jeremiah, não há nada aqui de valor. Eu não daria um pedaço para isso. Vá para um suco de whisky de vez em quando. Bill. Sim. Sim. É só coisas aqui das lareiras O que é isso? Ok, onde está essa coisa? Ah, Deus te abençoe, disse que deixe de sair do chão. Ele não quer isso. Por isso, nós não queremos nada com você. Rãs. Rãs. Ah, uma porta do chão, né? O que você está fazendo aqui? Nós descobrimos esse lugar primeiro. Sim, você vê? Eu estou olhando para algumas coisas. O que você está fazendo? Finder-s-keepers. Ah! Son-of-a-bitch! Oh, dame! Vamos, Dan! Onde você vai? Vamos! Son-of-a-bitch! O que é isso? O que é isso? Eu estou fazendo esse lugar, você vai me ajudar. Não, eu tenho certeza. Vamos, Dan. Não importa. O que é o maravês? Até nada. O que é o maravês? O que é isto? Ah rapá! Estou de fazer luto. O que é isto? O que é isto? Isto é o maravês. Agora é isto. É só o maravês agora. Então, acho que vai ser diferente. Estou a ouvir mais passos. 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 Estou me perguntou. 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 Obrigado. O que você está pensando? Marjorie? Wait a minute. He's part of that ragtag crew. A Vangile... A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que você está fazendo? Não tem nada que ver. O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? É um bom trabalho. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Está bem. Vamos. 8 9 7 7 Tá igual só para ver a vida. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou respirar tudo Aqui falta só Ok, tá bom Então para que é que eu quero ver? Vou respirar Vou respirar tudo Ok Que está tudo aqui? Vou respirar tudo Muito bem Eu vou respirar tudo Eu não sei o que isso Vou respirar tudo Vou respirar tudo Vou respirar tudo Ok... Eu não estou queimando Que Deus clame Não sei se interccomparei Eu não sei se senti Eu vou respirar tudo Eu não sei se senti Eu não sei se senti O que é que é que está aqui? Está aqui. Estou aqui. Olha aqui mesmo. O que é que está aqui? Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado. Eu vou ir, Biff. Por que você não se faz, warn secretary? Hum, hello? O que é isso? 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 Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, ele está. Bom dia, senhor. 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 Eu acho que estamos procurando a compra. Rearmado? Você estaria armado se você fosse precisar gastar 5,000 reais em cães. Nós devemos ir ao lado de trás, mas não tem muitas perguntas. Cuidado! Cuidado. Tem um guarda. Eu falo com ele, ok? Ok, então. Posso ajudar vocês, senhores? Sim, nós estamos aqui para ver alguns bães. Bães? Sim, nós tivemos uma reunião com o Sr. Braithwaite, eu acho. Sim, eu nunca ouvi sobre isso. Um parceiro quer fazer um investimento significativo em alguns bães aqui. Mas talvez nós devemos ir para o outro lado. Bem... Ok, então. Vamos lá para os bães. Alguém vai vir ver você. Eu acho que você não vai ver você. Ah. Ah. É isso aí. É fácil e fácil. Não precisa de pressão. Não quero tirar nenhuma atenção necessária. E aí? Eu acho que essa é a linha que está ali atrás. Seja abaixo. 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 O que você está falando? Olá, lá. Posso ajudar vocês? Eu espero. Eu ouvi que você tem alguns carros. Nós sempre temos carros. Os carros bom, eu. Eu não entendo você, amigo. Sim, você está. Vamos lá. Olha, por que você não sai daqui? Você, Scarface, e seu amigo de grega. Eu não gosto de oficial. Nós não somos oficiales. Nós somos connoisseiros. Vamos lá, amigo. Ok, ok. Me acompanha. Estes aqui são principalmente os carros, disponíveis para comprar ou para trabalhar. Se é o que você está interessado em. O que você está interessado em? Nós representamos uma famosa cidade em carros de Saratoga. Saratoga. É isso mesmo. Não é oficialmente. Claro. Este aqui é Cerberus. Aqui você está, garoto. Ah, grega-a, certo? Ok. Bandana está na. Não precisa de ninguém reconhecer. Ok, eu vou pegar o branco no meio, você pega os outros dois. Espera. Relax, garoto. Come on. Boa garoto. E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Marston, você vai cair eles para o jovem de Javier. Ok. Javier, você vai cair os Estadinhos. This way, come on Marston, you're right point I'll cover up the back If there's any problems We'll regroup at Clemens Cove Okay What are you doing? Let's go, quick Get going, you two What the hell are you doing? Stop, stop We're being robbed I said stop these men Stop More coming this way Out of the fields Watch it There's guards by that one Get them out, riders No, I'll hold them off We'll have to go through the fields There's a gap in the fence We can get out that way Let's try to lose them in the trees We think we're clear More on the road there Let's get these horses to Clemens Cove Quick, before we run into any more trouble Whoa, you okay there, boy? Thanks, Tom, boy Shit, one of the stallions is loose Keep going, I'll get them Whoa, whoa, easy Whoa there, easy 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 there Easy, easy Hey Hey, easy Whoa Easy, it's okay Easy, whoa Easy You're okay Easy 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 Ei, Morgan! Over here! Você tem ele. Bem feito. Clemens Cove está ali. Vamos lá. Vamos acabar com isso. Bem, isso poderia ter mais fácil. Isso vai ser na minha caixa. Você acha que eles parecem que estão pagando 5,000 por cães? Eu acho que vamos ver. E aí, vamos ver o outro lado. O que aconteceu? O que aconteceu? Tchau.